E já que a gente tá falando de capitalismo, gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui é maravilhoso. Porque isso aqui é o capitalismo destilado e transcrito pra uma das coisas que eu acho mais feias da face do planeta Terra, que é Funko Pop. Gente, eu tenho preconceito com Funko Pop, tá, gente? Eu acho Funko Pop feio pra caralho. E eu acho o supra-sumo da cultura geek de hiperconsumo, tá? Porque a cultura geek ela é muito calcada no hiperconsumo. Não basta você gostar do Batman, você tem que ter a figura do Batman, o quadrinho especial, a edição não sei o que, deluxe, sabe? A cultura geek ela é muito pautada pelo hiperconsumo e o Funko Pop pra mim é a quinta essência disso, sabe? Funko é NFT, vou chegar nisso já. Funko Pop, 30 milhões em bonecos serão descartados pela empresa. Gente, quando a gente fala sobre as grandes contradições do capitalismo aqui, a gente fala sobre alimentação. Então, por exemplo, ninguém acredita em sã consciência, sobretudo no Brasil, que a fome no Brasil é falta de capacidade produtiva. A fome no Brasil é uma escolha política. Por quê? Porque no capitalismo tudo se torna mercadoria. E se uma mercadoria não se transforma em capital, ela é descartada. A gente tá vendo a mesma coisa aqui. Se esses bonecos não se transformarem em capital, eles são descartados. e isso a gente já viu em outros exemplos. Caso vocês não saibam, na década de 70, teve uma grande crise de videogames. A década de 70 é a década do Atari. É a época que o Atari era a maior companhia... A Atari. Desculpa. Que a Atari era a maior companhia de videogames. E a Atari teve que enterrar excesso de cartuchos no deserto. Até hoje tem gente... Cemitério do ET, exatamente. Tem gente que vai lá cavucar pra tentar achar cartucho dos jogos no cemitério. Por quê? Porque pra eles é menos prejudicial, na verdade, descartar, enterrar do que distribuir, do que reciclar, do que fazer o diabo. Sabe? Então vamos lá. Eu vou ler aqui se vocês já vão entender onde eu quero chegar. Em uma recente reunião com os executivos e investidores da Funko, a empresa comunicou que está planejando descartar centenas de milhares dos seus produtos da linha Funko Pop. Os colecionáveis variam desde a figura mais famosa da Disney até personagens secundários da série da CW. Devido ao grande catálogo, a oferta acabou se tornando maior que a procura, o que acaba sendo um problema pra algo que é fabricado pra ser valioso e possui tom de exclusividade. Embora existam grandes colecionadores dos bonecos, eles continuam tendo sua relevância no mercado, isso não foi o suficiente para manter a empresa em alta. Ou seja, a oferta acabou se tornando maior que a procura, o preço despencou e... esses bonecos não estavam se transformando em capital. Esta mercadoria não estava se transformando em capital porque ela estava sendo vendida abaixo da margem de lucro ou poderia ser. Entenda mais sobre os motivos? Tá, tá, tá. Muito boneco pra pouco estoque. Em um relatório para a imprensa, a empresa responsável pelos colecionáveis comentou sobre o assunto. No final de 2022, o custo de inventário totalizou-se em 246,4 milhões de dólares, um aumento de 48% quando comparado ao ano anterior. Como exemplo, o CEO da companhia Brian Mariotti revelou que um estoque no Arizona está tão lotado que eles estão precisando alugar containers para guardar os produtos. Com isso, a simples existência dos produtos já está rendendo gasto acima do esperado para a companhia. Queda nas vendas. Durante o último trimestre de 2022, nos Estados Unidos, as vendas dos Funko Pop também caíram 4,7% em comparação ao mesmo período no ano anterior. Esse número representa uma queda de 253 milhões em 2021 para 241 milhões em 2022. Nos negócios mundiais da empresa, as vendas caíram em 1%. Isso aqui é um outro exemplo de como o capitalismo opera. Eu não sei se eles estão falando aqui que é lucro. Aqui eles estão falando das vendas totais, né? Mas só dando um exemplo. Se uma empresa lucra 10 milhões num ano e lucra 8 milhões no outro, essa empresa teve uma queda de 2 milhões de lucro. É assim que o capitalismo opera. Ele opera em expansão infinita, em lucro sobre lucro. Por isso que ele é insustentável. E a análise que o Marx faz e que a gente sempre salienta que não é um juízo de valor do capitalismo é de que o capitalismo é insustentável e não que ele é feio bobo e chato. Beleza? Isso aqui é só um exemplo. É que eles não estão explicitando aqui se isso é lucro, se isso é vendas totais, não está muito claro aqui. Ainda a empresa está com dificuldade de organizar seu armazém para produtos de vendas online. A implementação de um novo software que ajudaria na questão havia sido adiada para 2023, porém com todos os problemas financeiros que a companhia está passando, o plano foi adiado novamente agora para 2024. Com a consequência de todos esses problemas, a Funko optou por descartar uma grande quantidade de produtos parados em seu estoque. Avalia-se que o valor total dos Funko Pop que serão jogados em aterros sanitários ficará entre 30 milhões e 36 milhões de dólares. A empresa planeja completar essa limpeza em seu inventário ainda no primeiro semestre desse ano. Qual que é a questão? Por que eles não doam, gente? Por que eles não distribuem isso? Porque se eles doarem, se eles distribuírem, eles vão baixar o preço de algo que é artificialmente escasso. Uma das coisas que faz com que o Funko Pop seja caro é a escassez artificial. É fazer poucos para que o preço suba. Para que colecionadores tenham a sensação de exclusividade. Se isso for jogado no mercado sob forma de doação, isso vai diminuir o preço desses bonecos, dos infernos, feio pra caralho. Então eles vão gerar uma quantidade gigantesca de lixo, um gasto gigantesco de material e energia, porque essa mercadoria não se tornou capital. Certo? Então quando a gente diz que o capitalismo aloca recursos de maneira irracional, é disso que a gente está falando. Porque o que guia é o lucro e não a otimização e o acesso. A mercadoria ela não é feita para uso fruto. Ela é feita para gerar capital. tal. Então obrigado Funko Pop por fazer um exemplo de capitalismo ficar tão claro. Safoda o meio ambiente. A conclusão é essa. Exato. É isso que o Engels diz quando ele fala que a produção no capitalismo é anarquica. E não anarquista, tá? Ele fala que é anarquica. Ela só é pautada por uma regra. Lucro. Isso também acontece com tênis? Acontece com todas as mercadorias no qual isso é possível. O tijolo da Supreme, lembra? Lembra do tijolo da Supreme? A Supreme fez um monte de coisa assim. De fazer um tijolo escrito Supreme e o preço vai lá para a puta que pariu porque você só tem um, sabe? Sim, e comida vai tudo para o lixo. Se comida nos transforma em capital... Gente, a queima de café na época do Getúlio Vargas. Vocês já estudaram isso na escola, lembra? As queimas de saca de café na época do Getúlio Vargas foi por causa disso. Enquanto isso, nós brasileiros tomamos café com gosto de incêndio florestal. Recicla essa merda? Custa caro reciclar. Custa caro distribuir. Distribuir alimento também custa caro porque você não pode distribuir alimento estragado e deixar as pessoas doentes. Você tem que estocar, você tem que refrigerar, você tem que levar até o lugar. Jogar fora é mais barato. Novamente, o capitalismo é insustentável. Ele gera um gasto de recursos que tem hora para acabar. Ah, e para quem falou ah, bateu uma depressão, gente, não se sintam angustiados. Não se sintam angustiados. Eu entendo a angústia, eu entendo a sensação de realismo capitalista, de achar que isso não tem solução, mas tem solução. E a solução é a mesma solução que foi a única bem-sucedida ao longo da história, que é a organização da nossa classe. Então, se você quer sair um pouco desse marasmo da desesperança, organize-se. Busque se organizar, junte-se com os seus e lute pelo que a gente acredita que é a única solução. Tem solução a curto prazo? Não, não. Não tem solução a curto prazo. Inclusive, observando a história das revoluções do século XX, nenhuma das revoluções foi feita a curto prazo. Nunca esqueçamos que a Revolução Russa demorou uns 20 anos para se organizar. Mais ou menos uns 20 anos. A chinesa, muito mais. A Revolução Chinesa demorou bem mais. O Partido Comunista Chinês é fundado na década de 20 e a Revolução só acontece em 49. A própria Revolução Cubana, que foi um pouco mais rápida, demorou pelo menos uns 10 anos para se organizar. Então, não. A curto prazo não tem. Porque assim que a Revolução é bem-sucedida, aí nós temos que começar a construir o socialismo, que é outro processo lento e muito difícil e muito duro. Só que é isso. O barbárie foi o que o camarada falou aí no chat. Como realizar essa organização? Eu, como marxista e leninista, acredito muito na forma partido. A forma partido é a forma mais bem-sucedida de êxito das revoluções no século XX e eu continuo piamente acreditando nela. Então, eu acredito que a Revolução Brasileira partirá da forma partido. Lembrando que uma revolução não é só o ato de tomar o poder, mas é o ato também de manter o poder. E para isso, a forma partido é essencial. Então, mas isso quer dizer que a única maneira de lutar pelo nosso projeto é se organizando em um partido? De forma alguma. Mas a única maneira de lutar é se organizando, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Desaburguesando, obrigado pelos 10 reais. Neomarxismo existe? Só vi na Wikipedia a explicação ruim. Nunca, nunca, em toda a minha vida eu ouvi alguma organização séria se autodenominar neomarxista. Nunca. Porque o grande legado do marxismo é o método, gente, que é o materialismo histórico dialético. Então, quando nós nos denominamos marxistas, nós estamos nos referindo ao método. E é um método que nós continuamos aplicando à realidade. O neomarxismo seria o quê? Uma revisão do método? Se o método é revisado, ele deixa de ser marxismo. O que também nós lemos como o desenvolvimento do nosso movimento são saltos qualitativos. Então, por exemplo, eu sou um marxista leninista. Por quê? Porque eu e a Soberana como organização julga que o leninismo, o Lenin, proporcionou um salto qualitativo. Ele conseguiu desenvolver o marxismo a ponto de proporcionar um salto de qualidade. ele trouxe coisas novas que são essenciais. Então, nós somos marxistas leninistas. Nós temos também os marxistas leninistas maoístas que acreditam que o Mao Zedong trouxe também um salto qualitativo para o marxismo na forma de uma série de contribuições filosóficas que são, na visão dos maoístas, essenciais para o marxismo contemporâneo. Então, nós lemos como saltos qualitativos que se complementam. Um maoísta é um marxista. Um maoísta é um leninista. Agora, neomarxismo para mim tem cara de revisionismo. De tirar a essência do marxismo que é o seu método e revisá-la para transformar em outra coisa. Arte, obrigado pelos 10 reais. Algum comentário sobre escotismo ele é banido na Coreia? Eu tenho opiniões eu acho que não vou falar porque não quero ofender ninguém. Mas eu só vou falar o que eu tenho a impressão. Eu não estou fazendo juízo e se alguém quiser me corrigir me corrija. Mas eu sempre tive a ligeira impressão de que o escotismo era muito vinculado ao militarismo, gente. Eu sempre tive um pouco a leitura principalmente no Brasil de que o escotismo era uma espécie de primeira etapa de disciplina militar para crianças. Posso estar enganado se alguém for escoteiro me corrija, por favor. Mas essa sempre foi a leitura meio superficial que eu tive. Agora, se é banido na Coreia? Não sabia. Não sei de qual Coreia você está falando também. Não sei se é a Coreia toda não sei se é a parte sul ou a parte norte. Não sei mesmo. Venceremos. Obrigado pelos 15 reais para ajudar na folga da semana que vem. Muito obrigado. Sempre tem um impacto não fazer as lives aqui e eu tenho pavor de estagnar intelectualmente, gente. De focar tanto na criação de conteúdo que as redes sociais estimulam que eu paro de ler e paro de estudar e paro de trazer coisa nova. Então, eu tomei essa decisão de semana que vem não fazer live para estudar porque eu não estou mais conseguindo conciliar as coisas. Eu preciso trazer algumas coisas novas. Vocês viram que o meu canal principal está bem parado por causa disso. Quando sai a live sobre moradia na União Soviética? Eu falei sobre isso outro dia, mas eu repito. Pablinho, obrigado pelos 3 reais. Eu não gostei da live. Eu estava editando, revisei um pouco algumas coisas e eu não estou satisfeito com a minha performance na live. Então, eu decidi não colocar. Se alguém colocou corte, não tem problema. Eu sou responsável pelos meus erros. Mas eu não quis colocar no meu canal porque eu não quis cancelar esses erros. Luca Marado, que foi o grande expurgo. Não sei nada sobre isso. Obrigado pelos 10 reais. Eu vou fazer um vídeo sobre o Stalin e eu vou fazer um vídeo só sobre o período dos processos de Moscou e dos expurgos. Porque é uma coisa tão profundamente complexa e é uma coisa que está sendo ainda estudada porque nós temos ainda estudos sobre documentos que não foram lidos que vai precisar de uma dedicação integral só para esclarecer isso. E o meu objetivo não é nem revisar a história, nem passar pano, nem corroborar com nenhuma tese, mas é demonstrar para vocês quais fontes dizem o quê. Certo? Como se faz essa contagem, qual que é a leitura, quais são os argumentos. Eu vou ler a documentação toda, inclusive da direita, tá? Robert Conquest, N. Applebaum, esses caras todos eu vou ler para saber quais são as fontes que eles usam e qual a argumentação que eles usam, tá?